Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do machismo nos impostos, né? Que coisa absurda, olha só, as mulheres pagam mais impostos do que os homens. Vocês sabiam disso? Pois é, a Tabata Amaral reclamou disso daqui, e vamos entender qual é a lógica dela? Porque, no final das contas, eu achei que a lógica dela estava bem fraca, tá bom? Vou ser sincero com vocês. É igual aquela lógica do custo rosa, né? Que os produtos femininos são mais caros que os masculinos, do mesmo tipo. Isso não tem lógica nenhuma. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Tuba Hoffmann e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Tabata Amaral reclamou na tribuna lá, falando que a falta de mulheres na política é o que permite que produtos femininos sofram mais tributação que os masculinos. E qual que foi a lógica que ela usou aqui? Ela disse assim, olha só. A bomba de amamentação tem um imposto três vezes maior do que uma bomba para encher pneu de carro. Uai, peraí. A Tabata Amaral está dizendo que encher pneu de carro é coisa de homem? É isso que ela está dizendo aqui? Porque ela está querendo comparar o masculino e o feminino. Até onde eu sei, pneu de carro é... Tanto mulher quanto homem tem. Então ambos pagam o mesmo valor, né? Que história é essa que pneu de carro é masculino e bomba de amamentação... Tudo bem, você pode dizer que bomba de amamentação é feminino. Poucos homens usam bomba de amamentação. Mas pneu de carro todo mundo usa. Todo mundo que tem carro usa, independente do gênero, né? O segundo tema que ela falou, olha só. Absorventes menstruais têm uma taxação que equivale a de bens de luxo. Bens de luxo, tanto homens quanto mulheres usam bens de luxo, dependendo da situação, né? E por final, ela disse essa outra aqui, que anticoncepcionais têm quase o dobro dos tributos que o Viagra. Eu falei, caramba, por que ela comparou anticoncepcional feminino com o Viagra masculino? Porque, você sabe, existem Viagra feminino, né? Para aumentar a libido da mulher. E existe também anticoncepcional masculino, né? Ela deveria ter comparado o anticoncepcional masculino com o anticoncepcional feminino. E o Viagra masculino com o Viagra feminino. Ela comparou. Qual a lógica de comparar o anticoncepcional com o Viagra? Ela quer dizer que a mulher tem que se preocupar em não engravidar, enquanto o homem tem que se preocupar em dar no couro, né? Ou seja, qual a lógica dessa comparação que ela fez aqui, né? Tem Viagra para mulher também? Tem pílulas equivalentes, né? Enfim, aí no final das contas, ela fala que isso é porque implícita ou explicitamente a consequência de você ter poucas mulheres em espaços de poder é que essas questões não são nem debatidas para serem revistas e coisa e tal, né? Bom, e aquele negócio, né? Eu acho que imposto é roubo. Qualquer imposto em qualquer coisa. Todos deveriam ser zeros, devem ser igualizados em zero em tudo. Agora, eu acho pouco provável que isso tenha a ver alguma coisa com poder, né? E, apesar do discurso, como lembra o pessoal aqui da Oeste, a Tabata atuou ativamente contra a presença de mulheres na política, né? Sendo contra, por exemplo, a Marília Arraes na prefeitura do Recife e também apoiou o Lula ao invés de apoiar a Simone Tebet ou a Soraya Tronique, né? Então, assim, né? É meio inconsistente esse posicionamento dela. Mas, enfim, no final das contas, o que ela fala aqui é uma versão daquele negócio da taxa rosa, que os produtos femininos seriam mais caros que os masculinos. E isso daqui é um exemplo de taxa rosa, né? Se é o aparelho de depilar cor de rosa, é 5,40. Se é o verde, é 4,15. E se é o azul, é 4,19. Agora, mesmo os esquerdistas que falam que é besteira esse negócio de menina usa rosa, menino usa azul, caramba, mulher, compra o azul, cara. Qual a diferença que faz? É só a porcaria da cor, compra o azul. Por que os preços das coisas rosas são mais caros do que as azuis? Porque as pessoas aceitam pagar esse preço. A verdade é essa. Porque poderiam comprar o azul, poderiam comprar o verde, poderiam comprar de outra cor qualquer. Se a pessoa compra aquele negócio só porque é pra mulher e é mais caro, compra o outro que é pra um homem que é mais barato e pronto, né? Ah, mas aí eles levantam outro caso. Esse caso aqui tá muito na cara, que é só a cor, né? Mas tem outros que você tem um aparelho de gilete, de fazer barba, né? Que ele é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais largo, que é mais fácil pra você fazer depilação do corpo. Ou seja, seria a gilete mais feminina, né? E não é só a cor, é o formato também. E ele é mais caro que o masculino. Por que ele é mais caro que o masculino? Eu tenho uma explicação muito fácil pra isso. Vocês sabem, o masculino é usado em massa, né? Quase todo homem faz a barba, né? Muitos homens fazem a barba. Então, tem uma demanda muito grande. E a barba do homem, ela é muito cerrada, né? Você tem que fazer todo dia. Então, você gasta muito esse tipo de coisa. Então, você acaba tendo uma economia de escala pra produzir esses produtos muito grande. A depilação da mulher, nem toda mulher depila, principalmente com gilete, né? E quando fazem isso, não fazem o tempo todo. Fazem de vez em quando. Então, a mulher acaba consumindo muito menos. Tem uma economia de escala menor. Agora, é lógico, nada impede que a mulher use o do homem também. Põe a mesma coisa, a mesma gilete, né? Só o formato de pegar que é um pouco diferente. Enfim, eles colocam outras coisas assim, ó. Ah, não, que o vestuário adulto. Por que o vestuário pra mulher é mais caro que o homem? É fácil de ver. Mulher faz muito mais questão de adereço, de coisa diferente, coisa tal. O homem compra camisa. Eu uso a mesma camisa todo dia. O mesmo tipo de camisa. Até eu troco de camisa. Tem várias iguais. Homem é muito menos exigente nesse tipo de coisa, né? Produtos de higiene. 4% só. 4% é só detalhe. Corte de cabelo. 27% mais caro. De novo, cabelo de mulher tipicamente é grande. O meu cabelo, olha só, desde os 20 anos de idade que eu não pago pra cortarem meu cabelo. Eu comprei aquela maquininha. Eu mesmo corto meu cabelo aqui. Nem contrato ninguém, não. Pra que cabelo de homem? Quem se importa? Eu já não tenho cabelo mesmo. Pouco resto que sobrou aqui. Então, só os fiapos que sobrou aqui. Eu corto com a máquina mesmo. Que diferença que vai fazer? Vai ficar uma merda com eu cortando com a máquina? Vai ficar uma merda eu cortando com o barbeiro? Eu corto com a máquina mesmo. Pelo menos é uma merda mais barata, né? Aqui, ó. Brinquedos 26% mais caro. São diferentes, né? Aí, é aquele negócio. Aí você entra no conflito da esquerda. Porque a esquerda diz que não tem esse negócio de brinquedo de menino e brinquedo de menina. Então, como é que eles dizem que brinquedo de menino é mais caro que brinquedo de menino? Então, explica como é que é essa lógica deles. Que é só quando interessa para algum tema que eles falam isso daqui, né? Então, é basicamente a mesma coisa que eles estão fazendo aqui. Eles estão caçando coisa para dizer que mulher paga mais caro. Só paga mais caro se quiser. Se não quiser, usa o cor de azul ali que não faz diferença nenhuma. É a mesma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.